Chegou Pra gastar dinheiro nós bebe cerveja boba E também os que importado Pra competir com nós tem que ser o rei do gado Eu tô chegando na balada No postigo de vaqueiro Caminhonetado, um ano pronto Pra gastar dinheiro nós bebe cerveja boba E também os que importado Pra competir com nós tem que ser o rei do gado Chegou, chegou A mulherada pira nos caras do interior Chegou, arrochando nó Vem pra cá dançar com o leãozinho do forró Chegou, chegou A mulherada pira nos caras do interior Chegou, arrochando nó Vem pra cá dançar com o leãozinho do forró Alô galera Vem dançar com o leãozinho, chegou hein Eu tô chegando na balada No estilo de vaqueiro Caminhonetado, um ano pronto Pra gastar dinheiro nós bebe cerveja boba E também os que importado Pra competir com nós tem que ser o rei do gado Eu tô chegando na balada No estilo de vaqueiro Caminhonetado, um ano pronto Pra gastar dinheiro nós bebe cerveja boba E também os que importado Pra competir com nós tem que ser o rei do gado Chegou, chegou Chegou, chegou A mulherada pira nos caras do interior Chegou, arrochando nó Vem pra cá dançar com o leãozinho do forró Chegou, chegou A mulherada pira nos caras do interior Chegou, arrochando nó Vem pra cá dançar com o leãozinho do forró Chegou, chegou